Você foi e me deixou na solidão Deixando o meu pobre coração Ah, que tão triste Ah, que tão triste Como pode um grande amor fazer assim? Como pode esse amor chegar ao fim? Te amo, te adoro Mas você não quer saber de mim Quero você, custo o que custar Quero te amar, quero seu amor Me dá seus beijos Mata meu desejo Tô tão sozinho Preciso de carinho Quero você Custo o que custar Quero te amar Quero seu amor Me dá seus beijos Mata meu desejo Tô tão sozinho Preciso de carinho Pois é, Eduardo Dari Eduardo Costa gravasse essa música, né? Criar essa vergonha na cara Eduardo Costa Vê esse vídeo aqui Tu bota na rede social, né? Amanhã, né? Eduardo Costa Você podia gravar essa música Pra me ajudar, Eduardo Costa Eu mandei essa música pra Léo Magalhães Ele não gravou O Danilo, o pro autor musical dele Nem falou nada sobre essa música Eu mandei pra ele Não gravou Eduardo Costa Entendeu? Mandei pra Mato Batista do mesmo jeito Mato Batista não grava a música de ninguém Grava a música daquele aleijado lá E não gravar a música mesmo por quê? Mato Batista, essa música é melhor Que aquela aleijada você gravar a música Essa música era você aqui, ó De Alias Será que Alias canta melhor aqui, Alias? Acho que não canta não, né? Mato Batista, você podia criar vergonha na cara Mato Batista, gravar essa música aqui, ó Essa música é o meu nome Por que você não grava ela? Você mais Eduardo Costa Você fala que a rua do próximo A rua do ninguém, rapaz Só pensa em você, Mato Batista Você cantou mequinha e Fátima, né? Eu não fui lá pra me brigar com o tipo Que eu não quis, né? Você podia gravar essa música Eu te mandei em 2013 Você não gravou ela, Mato Batista Por quê? Você não gravar essa música Essa música é boa, moça Quem te ajudou no começo da carreira Foi o Rogério Carneiro Que eu sei da tua história Viu, Eduardo Costa Entendeu? Quando você tá lá em cima De quem quer ajudar o próprio O pobre por quê? O pobre Entendeu? Eduardo Costa Quando a gente morre Fica a Amen E aí